Bom dia a todos! Nesta terça-feira, olha o sol, gente! Esse sol que aquece a todos nós internamente. Sejamos otimistas sempre, porque ser otimista já é um resultado de que vamos vencer. O nosso dia de hoje, por qualquer percurso inverso à nossa vontade. Reflexão do dia. Faça questão de ser alegre e otimista. Nada na Terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegar em dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida do Espírito, na sabedoria do coração. Bom dia a todos! Com muita, muita paz! Com muita paz! Com muita paz! Com muita paz! Com muita paz!